10 coisas que os surdos odeiam Quando me convidam para gravar sobre a comunidade surda ou sobre libras para uma matéria depois não colocam legenda, são em libras e fica sem nenhuma acessibilidade Número 9 Ei! Nossa, você sabe ler? Como assim? Ei, ei! Você sabe escrever? Como você sabe escrever? Ei, ei, ei! Número 8 Quando o ouvinte vai palestrar sobre o surdo sem ter nenhum surdo como referência Hã? Não Número 7 Quando tem um problema de comunicação e todo mundo fica me olhando Ah, ela não sabe nada, melhor deixá-la pra lá e eu vejo que a pessoa falou por leitura labial e diz que eu não sei de nada Número 6 Quando a pessoa é um ouvinte professor de libras mas só fala de libras em português e aí dá palestras, dá explicações, se apresenta sempre em português e nada de libras Número 5 Ah, coitados Eles são surdos Vamos ajudá-los? Vocês acham que nós precisamos de pena? Não, claro que não Número 4 Ouvintes que falam mal língua de sinais que não são fluentes e aí ensinam outros ouvintes a falar mal língua de sinais Número 3 Com todo o tempo de experiência, pesquisas e ensino que eu tenho vou palestrar em um evento com surdos e ouvintes mas na hora de palestrar, aviso Surdos, me desculpem eu vou usar a fala já vai ter intérprete, então vai estar acessível, tá bom? Número 2 Você não escuta? Ei, ei, você não escuta nada? Nem um pouquinho? Você sabe ler o lábio? Ler a boca aqui, ó Ai, como que eu faço pra comunicar? Ela não fala, ela não fala, ela não escuta Quando uma pessoa chega e começa a falar sobre o surdo todo cheio de razão Ah, o surdo é isso, o surdo é aquilo o surdo é assim, o surdo é assado Ocupando o espaço, sendo que não é uma pessoa surda e vai falar sobre o surdo está pegando o lugar que não é seu, pô Respeite o nosso lugar de fala Tchau, tchau 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 Tchau